Música Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! Prazer, eu sou o Beira, bem-vindo a minha Star 160 montada com o Kit da Van Eu mudei a cor dela Semana que vem eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui O que eu pintei, qual cor eu usei, como é que eu fiz pra pintar Que não sei o que, pararei pararoca, aquela bitapiroca Lembrando que na descrição do vídeo Tem o link dos nossos parceiros Loja Osmotocas, tudo para você, para a sua moto Capacete, bag, bota, luva, tudo que tem direito Nós temos na loja Osmotocas, São José e Jacarei Lembrando que se você mora em São Paulo, Jundiaí, Minas Aonde for, nós enviamos via Sedex pra você Se você quiser aqueles principais lançamentos de capacete aí na loja Osmotocas Então acessa aqui a loja Osmotocas no Instagram Chama lá e ouvir o vídeo do Biela E vamos que vamos, vamos ser felizes Demorou? Também tem o link do canal do Bolinha, Carmods E o link também do canal do Silvio no Japão São dois amigassos meus Bolinha agora tá morando em São José Ele era do Espírito Santo, parceirão E o Silvio também, ele era aqui do Brasil Parceirão também, brother Mudou pro Japão E mano, cada curiosidade no Japão que ele grava lá Mano, você tá louco Demorou? E tá bem, se você tá querendo comprar um carro usado Dá pra você rastrear pela placa do carro Se o carro já foi de desmanche, se o carro já foi de leilão Se o carro já foi batido, se foi roubado tudo pela placa do carro Clicando nesse link aqui Biela 10 Você tem 10% de desconto Então meu, pare de passar perrengue aí Fica coisando por causa de despachante Acesse aqui pelo link aqui Biela, o cupom de Biela 10 Demorou? É, nós estamos juntos Vamos para mais um vídeo Mano, por enquanto Eu tô dando esses recados Porque nada de novidade por enquanto Então, vamos seguindo aqui E vamos que vamos Demorou? Vamos ver se acontece alguma coisa aqui Pra não gravar e dar risada Hehehe Né, não? E obrigado a galera aí Que tão curtindo o nosso trabalho Né, às vezes tem umas pessoas Que tá acostumada a ver muito vídeo de carro E rebaixado E... Mas infelizmente não tem como Então, pra manter o canal vivo Nós temos uma... Não deixa, não pode parar O cara nem olha no retrovisor, ó Eu tô aqui do lado dele Aí não olha no retrovisor, ó Ó, nem olha no retrovisor, ó Vai vídeo Deixa eu passar Tá dormindo aí Tá vendo? Nem olha no retrovisor Ah, mas você tá colado nele, mano Você tá na subida Não tem carro na direita Porque quem não vai pra direita? Eu não posso ultrapassar pela direita Né, não? O carro tá carregado Tô andando na direita Pronto Deixa livre aqui a pista Complicado Complicado Mas demorou É que na câmera Não vai aparecer muito bem Mas... A realidade aqui é outra, né? Quando você tá na... A câmera dá uma impressão Que tá mais longe e tal Ó o mundo aqui que tem aqui, ó Vamos ver se vocês conseguem ver na câmera O cara escreveu tubarão, ó Deixa eu colocar um tubarão ali, mano Da hora Essa pintura da hora Eu tinha esquecido Essa pintura no Corsa, mano Tinha essa pintura no Corsa E eu... Voltando aí E obrigado a galera Que tá seguindo a gente no Instagram Que tá seguindo a gente no YouTube também Que tá curtindo o nosso trabalho Ô... Vamos parar, né? Opa Vamos parar Se tem pedestre pra atravessar Ainda tem que parar Eu parei que não tinha carro atrás Se parar dessa forma que eu parei E tiver um carro atrás O cara não me chumba atrás Porque ele acha que eu vou passar É sempre assim Ai... E vamos que vamos, galerinha Tá frio pra caramba Como é que tá essa cidade aí? Tá muito frio Um salve para Eduardo Um salve para Maria Um salve para o Silvio Um salve para o Carbolinha Um salve para o João E um salve também pro Daniel É nóis Tamo junto Obrigado por seguir a gente aqui no Instagram No YouTube Assistir os nossos vídeos aqui Muito obrigado Tem muito conteúdo bacana, viu, pessoal? Dá uma rastreada por aí Que tem muito conteúdo bacana Aqui no nosso canal do YouTube Que nosso canal do YouTube Fala de tudo um pouquinho Não é só focado em uma coisa Tá? É focado em bastante coisa Então, assim É um canal totalmente diversificado Somos de São José dos Campos Interior de São Paulo Quem disse que no interior Só anda vaca? É na nada Tem carro também, fi Vamos aí, biker Mano, essa visão aqui É muito bonita, galera Eu pego mal bem com essa visão aqui Porque aqui eu tô um pouquinho mais alto Você vê toda aquela cidade Lá, as nuvens lá Dá aqui muito louco Ei, laia Eita porra Entra aí Entra às 10 por hora Ô, meu Senhor Jesus Cristo Que já não entra de uma vez Ele acelera um pouquinho Um problema pra ficar A velocidade da via Ah, meu Deus do céu Ouviu Parei, parei, parei Aqui tem parei Aqui tem uma setinha Pra esquerda A setinha, né tio A setinha, né Ah, pau no cu do caralho E acho que tá certa ainda Ah, ó, também, ó Ó É brincadeira, fi Vixe, aqui eu não vou passar não Tenho medo de passar aqui Esse caminhão tem uns ganchos Daqui em rosa Que é minha blusa ali Vou passar, vai Vou passar aqui também Valeu, tio É isso aí, galera É nóis, tamo junto Se inscreva no nosso canal Vamos pegar a máscara Vamos ver se eu cheguei em ponto Nossa, já 10 minutos antes Voltou de novo Ficou pequeno É isso aí, galera É nóis, tamo junto Se inscrevam no nosso canal E até o próximo vídeo Ó o gordinho Ai